Louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome, amém, amém. No domingo, lembra, eu pedi para os ministros ficarem aqui depois do culto, eu vi uma maturidade, eu vi maturidade em muitas pessoas e eu estou muito grato porque eles estão ouvindo e eu vi muita maturidade naquela aula, eu fiquei prestando atenção para ver o que ia acontecer e eu vi muita maturidade e eu tenho gratidão que as pessoas estão ouvindo, é tão importante. Depois, você pode perguntar, por que eu dirijo, venho para cá, eu poderia simplesmente ficar com os meus pijamas, vestindo pijama em casa. Tem algo chamado unção corporativa e existem algumas coisas que você não irá receber, se você é capaz e não faz, você vai perder na unção corporativa. Existem pessoas que tem, não sei quantas pessoas online, tem muitas pessoas online, porque as pessoas estão tão longe daqui fisicamente e eu creio que Deus tem misericórdia e tem uma graça especial para que eles possam também, conectado conosco, estar fazendo parte dessa unção corporativa. O Senhor chama pela unção corporativa, certo? Então, é porque a pessoa que está ao seu lado tem algo que você pode precisar na unção dela, dele. É tão importante, então, nós vamos lidar com algumas coisas hoje à noite, que eu penso que é melhor estar aqui. Vamos orar um pouquinho, Pai, nós te agradecemos muito pela graça para hoje à noite, sobre esse culto, a graça sobre as pessoas para receberem e receber suas respostas, suas direções. Nós te amamos, nós te agradecemos pela sua presença, te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela pessoa do Espírito Santo e nós te agradecemos de que os anjos estão todos ao nosso redor e estão aqui para ministrar, nós somos os herdeiros da salvação. Obrigada, Senhor, obrigado, Senhor. Deixa a sua palavra vir para avançar em nós, em nome de Jesus. Você pode se sentar, a epístola de Tiago, eu tenho uma profecia que eu vou entregar para vocês no final, epístola de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, bem antes de Hebreus, Tiago, capítulo 1, Ele começa no versículo 1, Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que estão espalhadas, olá. Meus irmãos, contem como muita alegria, toda alegria, quando vocês se depararem com diversas tentações, no plural. E ele diz, para se alegrar, porque você sabe disso. Se você não sabe, sabendo disso, de que o teste da sua fé faz a paciência a trabalhar, deixa essa paciência ter a obra perfeita, para que você possa estar perfeito e inteiro, sem ter falta de nada. Note no versículo 5, ele está falando sobre o teste da sua fé, tentações, certo? Note no versículo 5, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus. É num formato de oração, você ora por sabedoria, você está lidando com alguma coisa, peça sabedoria. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, liberalmente, Deus vai te dar. Não existe nenhuma situação onde Deus não tenha sabedoria para te dar, ok? Iluminação, iluminação de como lidar com a situação. E que dá a todos liberalmente, não segura, dará a você. Agora, note, tudo com Deus precisa ser feito pela fé. No versículo 6, fala, mas deixa ele pedir em fé. Você pede por sabedoria em fé, tendo expectativa de que Deus vai te dar, não importa quão ruim esteja a situação. Sem pestanejar, porque aquele que te tubeia é como uma onda do mar, que vai para um lado e para o outro, jogado. Eu não quero ser lançado de um lado para o outro, e você? Agora, na tradução, paixão, abre, eu vou ler, antes de eu te dar o assunto, para você ter uma fundação. Provérbios, capítulo 8, e eu vou tentar usar isso hoje à noite. Provérbios, capítulo 8, na versão da Bíblia da paixão, que chama, em inglês, não sei se tem em português, mas é em inglês, na versão paixão. Provérbios, capítulo 8, começando no versículo 4, e eu tenho um motivo para a gente ler essas coisas que a gente vai ler. Na tradução, paixão diz, Eu estou te chamando, filhos de Adão, sim, vocês filhas também. Ouçam-me, e vocês serão prudentes e sábios, prudentes e sábios, porque até o tolo e fraco consegue receber entendimento no coração que mudará seu homem interior. O significado das minhas palavras serão liberados dentro de você, a revelação para você reinar na vida. Revelação, a sabedoria está falando com você. A sabedoria libera a revelação para você reinar em vida. Eu libero você, eu libero dentro de você a revelação para você reinar em vida. Minhas letras empoderarão você a viver pelo que é certo. Deixa eu continuar lendo dessa tradução. Minhas letras empoderarão você a viver pelo que é certo. Tudo que eu digo é inquestionavelmente verdade. E eu me recuso a aguentar mentiras da injustiça. As minhas palavras nunca lideram você para desvio. Você está ouvindo? Todas as declarações da minha boca podem ser confiáveis. Elas não contêm nenhuma lógica distorcida ou perversão da verdade. Todas as minhas palavras são claras e direto ao ponto. Para todas as pessoas que possuem o entendimento espiritual. Você está entendendo? Se você tem uma mente aberta, você receberá o quê? Conhecimento revelado. Minhas correções sábias são mais valiosas do que ouro ou prata. O ouro mais fino não se compara nem um pouco com o conhecimento revelado que eu posso te dar. Note o que ele fala em seguida. A sabedoria é tão preciosa que ela excede o valor de qualquer joia. Nada que você pudesse desejar se compara a ela. Porque eu sou a sabedoria e eu sou inteligente. E eu tenho à minha disposição o entendimento vivo para mover no plano para a sua vida. A sabedoria derrama sobre você quando você começa a odiar todas as formas de mal na sua vida. Porque isso é a que a adoração e temor ao Senhor é tudo sobre. Aí você descobrirá que o seu orgulho pomposo e palavras perversas são os caminhos de iniquidade. Eu odeio. Você encontrará sucesso de verdade. A sabedoria está falando com você. Lembra Tiago, o 5? Deixa ele pedir sabedoria. Quando você me encontrar, porque eu tenho revelação e planos divinos. que são criados somente para você. Eu seguro em minhas mãos entendimento vivo, coragem e força. Entendimento vivo. Ouça, coragem e força. Eu quero que você... O entendimento vivo, coragem e força. Estão prontos esperando por você. O que ele está falando que está esperando por você? Entendimento vivo, coragem e força. Entendimento vivo. Eu amo isso. Eles estão esperando você. Estão prontos. Eu empodero reis para reinar. A sabedoria está falando. E governadores para criarem leis que são justas. Eu empodero príncipes para se levantarem, tomarem domínio. E os generosos governarão a terra. Eu demonstrarei o meu amor para todos que apaixonadamente me amam. Porque eles buscarão e buscarão continuamente até que eles me encontrem. Uma riqueza infinita e glória vem para aqueles que descobrem onde eu habito. A riqueza da justiça, as riquezas da justiça e uma vida longa e satisfeita serão dadas a eles. Eu estou quase acabando. Vou até o versículo 21. Quero que você ouça isso. Antes de eu começar a pregar. O que eu ministro tem mais poder, mais força, mais dignidade do que ouro e tesouro. E o aumento que eu trago beneficia você mais do que muito dinheiro. Eu te lidero nos caminhos da justiça para você descobrir os caminhos da justiça de verdade. Aqueles que me amam recebem riqueza e uma herança gloriosa. E eu encherei suas vidas com tesouros. Você tem que ler isso de vez em quando. Está falando sobre sabedoria agora. Eu quero voltar e começar agora. Te mostrar o que a gente vai falar. Vamos voltar para Tiago. Sabendo como orar por sabedoria em cada situação. O Espírito Santo vai te treinar para você saber como orar por sabedoria em cada situação. O que eu disse? Sabendo como orar por sabedoria em cada situação. Cada um de vocês que é um filho de Deus. Eu creio que todos que vocês estão aqui online. Você tem o direito de orar por sabedoria em todas as situações. O Espírito Santo vai te dar revelações em como lidar com aquilo mais claramente, mais poderosamente. Ok? Então, eu vou te dar essa introdução para você entender. Sabendo como orar por sabedoria em cada situação. Aqui são os segredos de como lidar com cada teste e tentação que vem na sua vida. Através de orar por sabedoria e pela fé. Aplicar a sabedoria que Deus te dá com alegria. Você recebe a sabedoria. Você aplica pela fé com alegria. A alegria é que você vai sair e vai sair do seu favor. Você tem a sabedoria de Deus. Isso precisa resolver. O final disso vai ser a seu favor. Ok? Os fatos básicos do teste de tentação, sabendo certas atitudes com relação que você precisa ter com os testes e as tentações. É a forma como você vence os testes e as tentações. O que que vence as tentações? Vocês nunca tiveram, nunca testem em tentação aqui. Eu estou falando com outras pessoas que vão receber disso. Ao desenvolver a sabedoria na sua vida de oração. Desenvolver a sabedoria. Esquece orar. Você ora até um certo ponto e vem a iluminação. Isso tem que ser... vai te levantar. Se você realmente está orando, você vai ser levantado na oração. A situação pode estar deparando com você, mas ela não vai te incomodar mais. Desenvolvendo a sabedoria na sua vida de oração. É isso que o Senhor desenvolveu a sabedoria na sua vida. Não só orar. Não é esquece orar. Eu falei errado. Não só orar, mas desenvolver a sabedoria na sua vida de oração. Me perdoa. Mais uma frase que eu vou te dar. Vou te dar alguns princípios. Em saber como orar por sabedoria. Em cada situação. Sabendo como orar por sabedoria em cada situação. Quando você está num teste, numa tentação, num problema. Não entre em pânico. Ore. Não entre em pânico. Ore. Peça a Deus sabedoria. Alguns do teste são para te fazer você mais forte. Agora, note em Tiago 1, 5. Vou ler essa frase. A chave, a revelação chave. A revelação chave é sempre orar por sabedoria em toda oração. Tiago 1 a 4 fala dos testes e tentações. Mas ele fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos deliberadamente e não segura. Veja. Então, você ora por sabedoria. Muitas vezes nós oramos pela situação. Nós temos que estar orando pela sabedoria. Você vê, muitas vezes, se você não prestar atenção na oração, você vai querer que Deus faça algo por você. Ele não vai fazer, a não ser que você ouça Ele. Você entende o que eu estou falando? O que pode parecer que é um bom plano, não é um plano divino. Então, você se encontra trabalhando duro, trabalhando duro e declarando um monte de versículos, horas, três horas em línguas e nada muda. Porque você não pediu sabedoria. Você está muito ocupado tentando mudar a situação e você não está recebendo sabedoria de Deus para mudar você. Para proximamente aquela situação acontecer de novo, você já está mais poderoso do que está agora. Veja. Deus, eu não creio que Deus responde a oração com a nossa sabedoria. Porque, se fosse assim, você estaria tão burro. Na próxima vez, a situação vai voltar. Você orou, orou, orou para a coisa ir embora, mas você não está pronto para aquilo quando aquilo voltar. Você não viu nada, você não aprendeu nada, você não entendeu nada, você não adquiriu sabedoria de como que você sai daquilo. Não é? Deus, faz um caminho para isso aqui sai da minha frente. Você precisa pedir a Deus sabedoria para que você possa saber como se render a Ele em qualquer situação. Você está comigo? Então, a revelação chave é sempre orar por sabedoria em cada oração. Depois, no versículo 5, Ele fala assim, alguém de vocês tem falta de sabedoria? Eu não sei o que fazer isso com relação a isso, Senhor. Peça a Deus. É oração, não é? Eu não sei como lidar com isso. Eu simplesmente, eu tenho um cenário aqui. Eu estava, o meu, eu tenho um cenário para compartilhar com vocês. O nosso avião foi atualizado para um, para um, para um, para um, para um top model, modelo top, que só tem três modelos, tem três plots em todos os Estados Unidos, para poder voar esse avião, de tão atualizado que ele ficou. Então, o Júnior me ligou falando sobre isso, e eu fiquei meio assim, poxa, como é que vai? Aí, eu comecei a orar em línguas, e aí, cinco minutos depois, o telefone ligou, e teve um rapaz que eu vou entrevistar na quinta-feira, para ser o meu segundo piloto, e eu vou enviar ele para a escola, 24 mil dólares para enviar ele para a escola. Vocês estão nervosos com isso? Você não vai querer ninguém voando você, você não vai te pilotando, sem saber o que está fazendo, né? Eu tenho certeza disso. Mas, o Senhor responde, vê. Depois, eu estava orando sobre, é, uma pessoa para trabalhar para mim, eu tenho uma abertura de trabalho, porque uma das minhas meninas foi dar aula na escola, então, a minha esposa estava orando, e veio com o nome de uma menina, e eu estava orando, e o Espírito Santo me chamou o nome dela também, mas depois eu liguei para a minha filha, e falei o nome dela, minha filha, sim. Meus dois filhos mais jovens vieram para fazer exercício, o Montreal e o Darnell, eu falei o nome da menina, ou sim, sim. Depois, eu falei com a minha nora, falei o nome da menina, sim, senhor. Sim. Depois, eu liguei para o meu filho mais velho, eu falei, ah, eu liguei o nome dessa menina, estava orando, vou entrevistar ela. Sim, senhor. Veja, nenhum falou um com o outro. Isso não é interessante. É bom ter uma boa reputação, né? Um bom histórico. Não é falar, essa menina, eu não gosto dela. Não quero vê-la todos os dias, não. Abra em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. A sabedoria liga a luz do céu. E você verá divinamente o que fazer. Se você não responder depois que eu falar isso, eu vou terminar. Deixa eu te dar novamente, porque eu não sei se você está ouvindo o que eu estou falando. A sabedoria liga a luz do céu. E você verá divinamente o que fazer. Você ouviu isso aí atrás? Veja, a sabedoria, Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal, portanto, adquire a sabedoria com tudo que você puder adquirir, adquire o entendimento. Mas, eu nunca ouvi o Espírito Santo falar para mim, ele disse, a sabedoria liga a luz do céu. Na luz do céu você tem revelação, você tem entendimento, você tem conhecimento, você tem tudo que você precisa. Muito acima do que você está lhe dando. Então, quando você... Agora, quando eu gosto de pregar com vida, situações de vida para a gente compartilhar coisas que a gente... Quando a gente lida com situações, você sabe o que fazer. Não quero que você só fique feliz com a minha pregação, quero que você saia daqui sabendo o que fazer. Até online, os meus membros online. Quantos membros online eu tenho? 400, eu acho. Membros online. E tem quase 8 mil parceiros. Tem 45 conectados. Tem mais do que essas conexões. Não, acho que 945. Mas tem mais, milhares de pessoas conectados. E eu quero saber, a sabedoria liga a luz do céu. Você ligar a luz do céu, isso é ligar Deus. Isso é, a luz do céu é, é Deus entendendo o que fazer com algo. Então, você está sentado aqui hoje à noite, qualquer coisa que você estiver lhe dando, você sabe como ligar a luz do céu sobre qualquer situação. E ter, você tem, você vai ver divinamente o que fazer. Abre em Provérbios, capítulo 8, versículo 14. Coloca ali para ir na paixão. Provérbios 8, 14. O sucesso, revelação, e nos planos divinos que Deus criou para você. O sucesso e revelações para ver os planos divinos que Deus criou para você. Presta atenção, só para você. A sabedoria diz, você encontrará sucesso de verdade quando você me encontrar, porque eu tenho revelação para os planos divinos, planos sábios que eu criei só para você. Eu seguro em minhas mãos o entendimento vivo, coragem e força. Qualquer coisa que você está lidando, já está destruído. Se você tem esse entendimento espiritual disso, você me acompanha? Ele está falando sobre, não é criado para o seu vizinho. Esses planos não são criados para o seu vizinho. É por isso que nós não podemos falar com as pessoas muito sobre o testemunho delas, de como elas venceram isso ou aquilo, porque senão a gente vai tentar seguir o padrão delas. Mas Deus tem algo especial criado para você, para tudo que você está lidando. Você me acompanha? Então nós temos que saber como orar por sabedoria em cada situação. Por quê? Só porque o Jack saiu daquela situação, daquela forma, Maria saiu daquela forma, daquela situação, não significa que ele vai me levar nessa rota. Então Deus, ele é grande o suficiente, poderoso o suficiente para ter todos esses milhões e bilhões de filhos, mas ele tem, criou vitória para cada um. Deus pode falar para o Will fazer algo de uma forma e me falar para fazer de outra forma. Então se eu ficar preso no Will, no caminho do Will, e aí o Will ficar preso no meu caminho, nós vamos entrar em bagunça, nós vamos pedir especificamente para você. Ninguém no mundo já foi em todos os lugares que Deus pode te trazer. Não importa quão grande que as pessoas sejam, ninguém nunca foi em todos os lugares que Deus pode te trazer. Veja. Eu quero voltar a ver divinamente o que fazer. Quando você vê divinamente o que fazer, toda preocupação, todo medo, todos os fatos não vão te incomodar mais. Eles não podem, porque você sabe. Você vê isso? Aí o sucesso, planos divinos, planos sábios, foram criados por você. Ouça com muita atenção. Orar sabiamente. O que eu disse? Libera o poder da sabedoria, o entendimento vivo, coragem, força, todos prontos, esperando por você. Provérbios 18, 14b, na tradução paixão. Provérbios 18, versículo 14. Vai para o 8, 14. Eu quero a parte B desse 14. Quando você encontra o sucesso de verdade, você me encontrará. Porque eu tenho revelação e planos, dentro dos planos divinos, que foram criados só para você. Eu seguro em minhas mãos, entendimento vivo, coragem e força. Uau! O entendimento vivo, você vê isso? Coragem e força. Entendimento vivo, coragem e força. Quantos de vocês precisam disso em algumas situações? Sim, e você vai precisar de mais. Mas, ao estar aqui nessa classe agora, o Espírito Santo está vindo em mim agora bem forte. Eu quero que você veja isso. Que na sua vida de oração, você vai ter coragem, coragem viva, uma força viva, um entendimento vivo, uma sabedoria viva. que você não vai conseguir falar com muitas pessoas sobre isso. Você tem que ser um estudante. Você tem que saber que Deus, quando a sua vida de oração é ungida com sabedoria, pega isso, quando a sua vida de oração é ungida com a sabedoria de Deus, o entendimento e o conhecimento fluirão. É por isso que abre em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, 15. Quando a sua vida de oração é ungida com a sabedoria, fala, ungida com sabedoria. Fala de novo, ungida com sabedoria. Fala de novo, ungida com sabedoria. A sabedoria de Deus, o entendimento e o conhecimento fluirão. Então, agora você tem sabedoria, entendimento e conhecimento fluindo. Do céu. Em qualquer situação. Então, essa é a única forma de você conseguir lidar com esses tempos de agora. Você entende? É por isso que eu estou passando tempo com isso. É a única coisa que você vai conseguir lidar com esses tempos que estamos vivendo. E eu sei que só o remanescente vai receber isso. Eu não estou nem preocupado. Eu oro por todo mundo, mas eu sei que só os remanescentes vão querer receber isso. Você entende? Quando foi quando a igreja começou, a pessoa começou a vir para a igreja direto? Quando aconteceu o ataque, o ataque terrorista de 11 de setembro, todo mundo começou a ir para a igreja. Aí, quando passou o furdunço, todo mundo voltou, parou de ir. Fique firme, fique firme. Isso é poderoso, é glorioso. O que você está aprendendo hoje é tão importante, porque você vai precisar disso. E você volta lá para as suas anotações e ora em línguas. E fala alto. E Deus, abre esse entendimento para mim. Pessoas ficam preocupadas, pulando os cabelos, não sabem o que fazer. Membros da igreja. Mas você saberá. Eu vou pedir a Deus sabedoria também. E Ele vai me dar força, e vai me dar entendimento e conhecimento, e vai começar a fluir. A luz do céu vai ligar, e eu vou ter direção divina de como lidar com cada situação. Vê, aleluia. Eu disse aleluia. Nessa oração, veja no versículo 15, Efésios 1, 15. Quando a sua vida de oração é ungida com a sabedoria de Deus, quando a sua vida de oração é ungida com a sabedoria de Deus, o entendimento e o conhecimento fluirão. Agora, olha o que Ele fala aqui. Portanto, também, eu também ouvi a sua fé no Senhor Jesus, e amor a todos os santos. Continuindo, versículo 16. Eu não cesso de dar graças por vocês. O apóstolo está falando. O apóstolo Paulo está falando. Eu disse, eu não deixo de dar graça por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Olha o versículo 17. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, dê a você o espírito de sabedoria, e revelação, no conhecimento dEle. Uma vez que você tem isso, aí eles podem calar a boca. Uma vez que você tem o conhecimento de Deus, os outros vão calar a boca, porque eles, o problema deles, não vão segurar você, não vão tocar em você, porque você tem o conhecimento dEle. Vai para o próximo versículo. Versículo 18. Olha isso agora. Os olhos do seu entendimento sendo o quê? Iluminados. Para que você possa saber qual é a esperança do seu chamado, quais são as riquezas da glória e da sua herança nos santos, quais são a grandeza do poder que está trabalhando dentro de nós que cremos, de acordo com a obra do seu poder poderoso. A sua vida de oração é ungida com a sabedoria de Deus, o entendimento e o conhecimento fluirão. Orar por sabedoria liberará a esperança do seu chamado, as riquezas da glória da sua herança e a grandeza excedente do seu poder que está dentro de nós que cremos, se você orar pela sabedoria. Você me acompanha? Você está pronto para gritar? O que eu estou a ponto de falar agora, tem algumas coisas que vão... que você vai precisar usar isso que eu vou falar agora. No espírito. O que eu estou a ponto de falar agora. Algumas coisas que vão surgir na sua vida, você vai precisar usar isso que eu vou falar agora. No espírito. A partir de hoje em diante, você viverá na zona do possível em todo o tempo. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Agora eu vou te dar de novo, eu quero que você anote isso. A partir de hoje em diante, eu vou te dar um versículo por que Jesus nunca teve um problema que ele não conseguia resolver. E aquela unção está vindo sobre você. Você nunca vai ter um problema que você não consiga resolver. A não ser que vocês tenham com o seu ouvido tampado hoje à noite. A partir de hoje em diante, você viverá na zona do possível o tempo todo. Em outras palavras, nunca acontecerá nenhuma impossibilidade para você mais, porque você saberá como orar por sabedoria em toda situação. E isso, não existe nenhuma impossibilidade para sabedoria. Quando você tem a... Quando é um carregador da sabedoria, está feito. Não tem nenhum... Não tem nenhum... Não tem nenhum bloqueio. Não tem nenhum quebra-cabeça. Não tem nenhum engarfamento. Eu não sei o que fazer. Não existe isso. A partir de hoje à noite, você viverá na zona do possível o tempo todo. Você viverá na zona do possível o tempo todo. Você me ouve. Você viverá na zona do possível. Eu não estou falando com a pessoa do seu lado. Estou falando com você. Você viverá na zona do possível o tempo todo. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Então, você... A próxima vez que alguma coisa surgir, você não vai entrar em pânico com as outras pessoas. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Eu estou quase acabando. Eu já vou concluir. Eu já vi alguém pregando 28 minutos. Eu vou pregar 28 minutos também. E Jesus aumentou... Presta atenção agora. Em sabedoria e estatura. E em favor com Deus e os homens. Onde é que você não consegue ir com esse versículo? Não. Me diga... Onde esse versículo não consegue te levar? Me diga quem é grande o suficiente para te bloquear quando você tem a revelação desse versículo. Quando os demônios ouvirem esse versículo... Não, não ensina ninguém esse versículo. Não fala que eles conseguem fazer aquilo. Porque eles sabem. Foi Jesus que destruiu o diabo com isso. E Jesus aumentou em sabedoria e estatura. E em favor com Deus. E os homens. E os homens. Em outras palavras. As pessoas vão ter que fazer coisas por você que eles nem querem fazer. Mas eles têm que fazer porque Deus já lidou com isso. Já vi isso de novo e de novo e de novo. Você me acompanha? Então nunca seja um bebê chorão. Não deixe suas emoções, o seu ego e sua energia física colocar em você. Não tem problema. Não vai conseguir. Veja. Não deixe o inimigo te levar num caminho. Não deixe o inimigo te levar nem para o passado nem para o futuro. Eu vou lidar com você agora. Porque o que ele vai fazer, eu estava, nos meus estudos, ele leva a sua mente para uma viagem. E você vai ficar inconsciente. Com os versículos. Inconscientemente lendo a Bíblia. Porque você está tentando fazer algo acontecer, mas você não está onde você está. Então você quer que Deus esteja presente, mas você não está presente. Você está lá no final do seu problema. O que ele falou aqui? É taivos. e as águias não voam. Lucas 2, 52. Quando você está pedindo essa sabedoria, Jesus era uma pessoa de oração. Jesus estava pedindo sabedoria. A sabedoria é a graça. O favor é a graça. Com Deus e homens. Oh, meu Deus. A sabedoria abre os portais da vontade de Deus que o inimigo não tem poder de fechar. Ele abre os portões. Eu vou profetizar aqui para vocês. Abre em Jó 22. 21 a 28. Eu penso que eu vou pegar na versão mensagem. Jó 22. Aleluia. Vocês estão aqui? Esse é um dos versículos favoritos que eu tenho. Mesmo que as pessoas falam mal do livro, mas ele tem revelação ali. Eu uso o livro de Jó. Aqui é o que eu quero que você anote. Eu decreto que eu vivo na sabedoria de Deus através da minha vida de oração. Eu decreto que eu vivo na sabedoria de Deus através da minha vida de oração. Agora, presta atenção nisso. Em Jó 22, 21. Aproxime-se, achegue-se, achegue-se, achegue-se a ele. Esteja em paz para que o bem venha sobre você. Aproxime-se, achegue-se. A melhor forma de fazer isso é a oração. Receba. Eu oro. A lei da sua boca e coloque suas palavras no seu coração. Você vê isso? Acumule a palavra dele no seu coração, armazene. Se você retornar para o Todo-Poderoso, você será edificado e suas iniquidades serão colocadas de lado da sua vida, estarão longe do seu tabernáculo. Se você é uma pessoa de oração de verdade, você ora e fica santo. A oração te santifica. A oração, você te traz para a presença de Deus. E a oração coloca um temor do Senhor dentro de você. Meu, meu Deus. Você viverá, você acumulará o ouro como pó e o ouro de ofir como as pedras. E o poderoso será a sua defesa e você terá muita prata. E aí, você terá o seu deleite no Todo-Poderoso. E você levantará a sua face a Deus. Você fará a sua oração a Ele e Ele te ouvirá. E você pagará seus votos. Olha no versículo 28. Você também decretará algo e será estabelecido a você e a luz brilhará sobre os seus caminhos. rapidamente, antes de eu profetizar você, vamos voltar para a chave para a revelação da sabedoria, pedir para a sabedoria em toda a oração, ok? Estou voltando nos anotações. A sabedoria liga a luz do céu e você verá divinamente o que fazer. Louvado seja Deus. O sucesso, revelação nos planos divinos que Deus criou só para você. Orar sabiamente libera o poder de sabedoria, o entendimento vivo, coragem viva e força viva. Todos prontos, esperando por você. Quando a sua vida de oração é ungida com a sabedoria de Deus, o entendimento e o conhecimento fluirão. orar por sabedoria liberará a esperança do seu chamado, a riqueza da sua glória, da sua herança e poder excedente que está se trabalhando dentro de você. A partir de hoje em diante, você viverá na zona do possível quanto tempo? O tempo todo, não importa o que esteja acontecendo. Lembra disso? e depois a gente falou, eu decreto que eu vivo na sabedoria de Deus através da minha vida de oração. Eu decreto que eu vivo na sabedoria de Deus através da minha oração, vida de oração. A sabedoria abre os portões de Deus que o inimigo não tem poder de fechar. Eu estava orando sobre essa mensagem e essas palavras profeticamente vieram a mim. Eu quero que você vá e fale para eles o poder de sustentador da minha palavra. Coloque-se em uma posição de receber o que sai da minha boca. Sempre virando-se para o Todo-Poderoso, não importa o que esteja acontecendo. Você entendeu? Bençãos fluirão em todas as situações. O Todo-Poderoso será a sua defesa. Mantenha a luz e mantenha a sua face levantada a Deus. ore a Ele e Ele te ouvirá. Você também decretará algo e será estabelecido e a luz brilhará sobre os seus caminhos. Não tenha medo. Nunca tenha medo. Nunca entre pânico. Fique firme com o que eu digo. Se agarre no que eu falo. Veja isso de novo. Todas as coisas. Oh, meu Deus. Todas as coisas vão sair a seu favor. Agora eu vou falar você vai receber de verdade. Todas as coisas sairão, cooperarão para o seu favor enquanto você souber que você está sentado na minha mesa. a sua vida hoje de acordo com a palavra de Deus eu orei para essa mensagem horas e horas e eu estou aprendendo que você não precisa ter a emoção o tempo inteiro flutuando mas a revelação por falta de palavra melhor o instinto da palavra o espírito da palavra agora se você realmente estava ouvindo essa mensagem eu creio que você estava qualquer coisa que está indo contra você agora se você se sentar meditar e ficar contemplando a palavra olhando para isso bem forte continue olhando para a palavra você verá a sua resposta o ministério é sobre isso o ministério quando as pessoas amam a Deus o suficiente para confiar ele vir em uma noite como essa você vai receber sua resposta e você recebeu sua resposta não importa com o que você esteja lidando não importa com quanto tempo você esteja lidando com isso Deus respondeu você hoje à noite ele disse em alegria desfrute peça sabedoria desfrute pela fé peça sabedoria não importa com o que você esteja lidando peça sabedoria e desfrute pela fé a alegria está dizendo Deus eu confio em você não está boa a circunstância naturalmente mas eu sei que a sua sabedoria vai me tirar disso então eu sei eu sei